Esse é o DJ Gerê, tá mais falado que o esquema do Lava Jato, viado Os mena aqui tão falado, na boca das malandro A ele tá falado, na boca das malandro Pega e te manda embora e tu voltar na outra semana Só de falar o nome dele e te deixar, te deixar arrepiada Lembra da primeira vez que ele te pegou em casa MCAL apresenta pras colegas Nem precisa, ela já sabe que ele é o sonho delas Os mena aqui tão falado, na boca das malandro A ele tá falado, na boca das malandro Pega e te manda embora e tu voltar na outra semana Só de falar o nome dele e te deixar, te deixar arrepiada Lembra da primeira vez que ele te pegou em casa MCAL apresenta pras colegas Nem precisa, ela já sabe que ele é o sonho delas E aí E aí E aí E aí